Eu preciso dar um jeito em minha vida Não vai dar para viver como eu estou Dia e noite sofrendo apaixonado Com o coração magoado distante do meu amor Esse amor é o ar que eu respiro E sozinho eu vou morrendo pouco a pouco Por ciúmes um dia nos separamos E agora nós estamos sofrendo longe um do outro Eu não vou mais aceitar este dilema Não é justo viver sofrendo assim Ainda hoje vou telefonar pra ela Vou pedir pra que ela volte para mim Na verdade nós somos dois orgulhosos Mas esse orgulho vou mandar para o espaço A vida passa não vou ficar esperando Vou buscar meu grande amor pros meus abraços Eu não vou mais aceitar este dilema Não é justo viver sofrendo assim Ainda hoje vou telefonar pra ela Vou pedir pra que ela volte para mim Na verdade nós somos dois orgulhosos Mas esse orgulho vou mandar para o espaço A vida passa não vou ficar esperando Vou buscar meu grande amor pros meus abraços A vida passa não vou ficar esperando Vou buscar meu grande amor pros meus abraços A vida passa não vou ficar esperando